Vem meu amor, me fazer glu-glu Mon amour Vem meu chuchu Vem bem pertinho, fazer glu-glu Pra mim, glu-glu, pra tu Com essa música muito coerente Começamos mais um Inária com Cazão E hoje, o meu convidado Vai ser eu mesmo Cazão, tudo bem Cazão? Tudo bem E você? Beleza, meu, tranquilo? Beleza, sem ficar perguntando Eu vou ter que toda hora vir pra cá Então parei de perguntar Vamos ao bate-bola, Cazão Uma cor Anil da galáxia de Plutão Uma ferramenta Furadeira de magma, Cazão Eu conversei aqui comigo mesmo Seja bem-vindo toda vez Obrigado E agora no quadro Iogão do Cazão Eu vou fazer a posição do pêndulo De Asghar Meu, essa é muito fácil Ó Ó, pêndulo de Asghar Meu, eu demorei muito pra chegar nesse momento Muito obrigado, Ioga Ó lá Meu, meu alumbar não tá boa Deixa eu parar Mas tem que casa faz que é legal De zero a dez Ou repolho de uma perna de Nárnia Não, não Repolhos E Nárnia não tem perna Eles só falam Eles conversam Cazão, Romero ou Davidson? Dragão com brusso Eu prefiro Terminando Mais um Em Nárnia com o Cazão E fique agora com uma mensagem Muito bonita Pro seu dia Pro seu semana Vamos lá Respiração, vamos lá Atenda a todos que precisarem Elias não jantou em casa hoje